Olá, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu fiquei quase umas duas, três semanas sem postar vídeo, então eu tô gravando esse vídeo pra dizer pra vocês que eu tô voltando com os vídeos de novo, então pretendo colocar dois por semana mais ou menos. Queria muito agradecer todos os comentários que eu tenho recebido, o pessoal que comenta aqui manda mensagem lá na fanpage, quem comenta aqui, quem se inscreve no meu canal, queria agradecer muito mesmo e queria explicar pra vocês que eu fiquei sem postar algum tempo porque todo mundo ficou doente, gente, foi horrível. O meu marido primeiro, ele ficou doente, ele ficou muito gripado, logo em seguida o Matheus ele nunca tinha pego gripe nenhuma e aí ele ficou com o narizinho congestionado, ficou febril e aí passou. Aí passou uns dias, eu fiquei muito mal, agora que eu tô melhor, mas também fiquei muito ruim, muito ruim mesmo. Então assim, todo mundo caiu nessa gripe, né? Acho que é por causa do tempo e tal. E agora o Matheus está gripado novamente. Eu não sei se novamente, eu acho que o dele não tinha sarado, o narizinho dele ainda continuava congestionado, ele só não teve febre. E amanhã ele tem consulta no pediatra, né? Eu já marquei com a pediatra que acompanha ele pra ver porque ele tava com um catarro nessa região, né? E aí ele tomou um remédio e aí amanhã a gente vai ver com ela como é que tá, mas ele ainda tá com o narizinho escorrendo, com o narizinho entupido, tadinho, dá uma dó. Então, esse foi mais ou menos o motivo do meu sumiço e eu também quero aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do blog. Eu já tinha esse blog há algum tempo, só que eu colocava mais coisa de moda, postava só de vez em quando e agora eu quero postar mais frequente e agora eu mudei, ele tá de cara nova, ele tá com layout novo e eu queria muita opinião de vocês, queria muito que vocês entrassem, conhecessem e pra gente trocar informação por lá. Eu pretendo fazer algumas resenhas de alguns produtos porque eu gosto muito de ler em outros blogs resenhas de produtos, então pra mãe, pra bebê e eu vou postar algumas coisinhas por lá. Então, eu espero muito que vocês gostem e entrem lá e acessem. Outra coisa que eu queria falar que normalmente nos outros vídeos eu acabo esquecendo é a fanpage. Então, essa é a fanpage, vou pôr aqui embaixo pra vocês, essa é a fanpage do canal e do blog. Então, vai lá, curte e quando você curtir, você abre a abinha assim do curtir, tem assim, obter informações. Você clica lá porque senão não aparece na sua linha do tempo, entendeu? Então, se você colocar obter informações e curtir, né, curtir e obter informações, tudo que eu postar lá vai aparecer na linha do tempo e vocês vão estar acompanhando. Então, eu vou postar lá os vídeos que eu tô colocando, foto do nosso dia a dia, um monte de coisa. Então, eu espero que a gente converse por lá, eu respondo todo mundo, respondo todos os comentários do YouTube e também respondo as mensagens por lá. Então, eu espero muito que vocês gostem. E quem quiser me seguir no Instagram, esse é meu Instagram, vou deixar aqui embaixo também e vocês serão todos muito bem-vindos por lá. E eu queria mandar um beijo pra todo mundo que já curte a fanpage, quem vai curtir, todos que se inscreveram no meu canal durante esse tempo, todos que comentam nos meus vídeos, todas as meninas que curtem as fotos lá no Instagram também e deixam comentário, queria agradecer. E é isso, a gente tá voltando com tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e o próximo eu já vou gravar mais um hoje e em seguida eu posto pra vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que você vai receber lá na sua página do YouTube todos os meus vídeos. E se você gostou, clica em gostei, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho